Eu te traí, sim. E daí? Você nunca me deu atenção? Sempre me deixou de lado? Nunca fui carinhoso comigo? Nunca me deu a atenção que eu merecia e pedia? Você sempre pôs os seus interesses na frente dos meus? Como é que você queria que eu não te traísse? Que eu continuasse sendo fiel a você? Você não me fez feliz. Nenhum momento. Eu que sempre... Tava esperando que um dia você olhasse pro lado e percebesse a pessoa bacana que tava ali, te dando apoio, mas você nunca fez isso. Eu cansei de você. E também eu não me arrependo do que eu fiz, não. Eu faria de novo e de novo e quantas vezes eu quisesse. Agora para! Para de ficar me olhando desse jeito. E vê se entende de uma vez por todas que o problema, ele não tá em mim. Ele tá em você. Ele tá em você.